Jardim Seion, também aqui em São José do Rio Preto, hein? A moradora conta que foi levar a tia de 90 anos para caminhar e essa foi a situação que elas encontraram na Praça da Caixa d'Água. As calçadas estão tomadas pelo mato, tem muito lixo espalhado e até animais mortos. Tem trechos onde as árvores estão quase caindo. E está realmente absurda a situação dessa praça. A Secretaria de Serviços Gerais vai enviar um fiscal para levantar a situação e elaborar uma ordem de serviço para a limpeza da área. Mas tem que ser rápido, hein, gente? Rápido, olha só como é que a pessoa vai passar no meio do mato aí. Olha o lixo, olha só. Meu Deus, quem que joga? Isso daí é a população, né? E que bicho é esse, hein? Rapaz, é o quê? Um lagarto? Um teiu? Está aparecendo, né? Aparecendo. Hã? O que que é? É um gato? Para mim que era lagarto, mas estão falando que é gato aqui, que está morto aí, né? E tem como dar a destinação correta depois da morte do bichinho. E o lixo também, né? A população tem responsabilidade em cima disso. É lógico que a gente cobra aqui o município, a prefeitura, que recolhe os impostos para deixar um ambiente agradável. Esse mato aí é praça, é responsabilidade do município, né? Ah, mas é que está chovendo bastante, é sempre essa desculpa, né? Está chovendo bastante, o mato está crescendo rápido, mas nessa época tem que reforçar o time aí, né? Reforçar a galera, né? Juntar mais gente, ampliar o horário para dar aquela limpada aí. Na época da seca, da estiagem, aí o mato não cresce, né? Com essa força. Mas tem que limpar para deixar o ambiente agradável para a pessoa que quiser ir fazer uma caminhada. Imagine só, 90 anos, a senhora tem que fazer exercício, não pode só ficar em casa. Tem que fazer uma caminhadinha, é bom para todo mundo, né? Aí encontra um ambiente como esse, aí tem que ir para o meio da rua, aí concorre com os carros. Não, está errado. Aí tem que ter uma calçada adequada, tudo bonitinho, tudo roçadinho. A gente entende que a demanda é grande para o município, mas tem que reforçar o time também para o morador não sofrer tanto, né? O morador paga, tem que exigir realmente, tem toda razão.